E o vídeo de hoje é pra comemorar os 20 mil inscritos do canal, eu tô muito feliz, grata a Deus, e a vocês que me seguem aí do outro lado. Bolo napolitano é a receita que a gente aprende a fazer com 3 recheios maravilhosos. Eu começo preparando o bolo de chocolate, colocando na batedeira os ovos. E aí vamos bater até que dobre de volume. Os ovos bem batidos, a gente acrescenta aos poucos o açúcar. Seu bem os ovos com o açúcar, formou aquele creminho volumoso e amarelo bem pareio, a gente acrescenta o óleo. Depois de bem batido, uma mistura homogênea, desligue a batedeira. E aí vai colocando aos poucos o leite e a farinha de trigo misturada com o chocolate em pó já peneiradas. E aí vai alternando um pouco de leite e um pouco da mistura dos secos. Assente agora o vinagre, o bicarbonato de sódio, misture bem. Por último acrescente o fermento, misture e tá pronta a nossa massa de chocolate. Transfira para uma forma untada e enfarinhada ou então com fungo de papel manteiga. Eu aqui optei em dividir a massa em duas formas. No forno pré-aquecido a 160 graus, em média de 25 a 30 minutos. Quando assa o bolo, a gente já começa preparando os recheios. E o primeiro é o recheio de leite ninho. Colocando na panela o leite condensado. Sente o leite ninho, mas você pode usar um outro leite, só que escolha um de boa qualidade. E já misture bem. Acrescente o leite e o creme de leite. Não gravou a hora de eu colocar o creme de leite, mas vai também. A manteiga ou a margarina. Leve ao fogo ou em fogo médio, mexendo sempre. Eu gosto de começar mexendo com o fuê pra que fique um creme bemzinho. E aí depois eu dou continuidade mexendo com a colher, com a espátula de silicone. E aí o ponto aqui é até que desfrude totalmente no fundo da panela. É um ponto firme de brigadeiro pra enrolar. Você vai perceber que ele tá no ponto quando você passar a colher e formar um caminho rápido. Esfira para um recipiente, cubra com um saco de plástico e reserve para esfiar. O próximo recheio é o de morango. A gente coloca na panela o leite condensado. Leite. Manteiga ou a margarina. E o creme de leite. E aqui eu tô usando o pó para sorvete sabor morango. Você pode usar um outro tipo também. Esture bem e leve ao fogo ou fogo médio, mexendo sempre. Até que atire também o ponto de brigadeiro pra enrolar. Tira para um recipiente, cubra com um saco de plástico e reserve. O outro recheio é o de chocolate. Na panela coloque também o leite condensado. Eu aqui tô usando o cacau em pó, mas você pode usar também o chocolate em pó. Antes de acrescentar os demais ingredientes, misture bem o leite condensado com o cacau em pó. Com a ajuda de um fuê ou de uma colher. Até que fique homogêneo. Na sequência, acrescente manteiga ou a margarina e o leite. No recheio de chocolate eu não uso o creme de leite, porque o cacau já quebra bastante o doce. Lembre o fogo em fogo médio, mexendo sempre, para que não queime no fundo e nas laterais da panela. Até que atinja o ponto firme, aquele de brigadeiro pra enrolar. Passou a espátula, formou esse caminho, tá pronto. Já desliga o fogo. Respira para um recipiente, cubra com um saco de plástico e reserve também pra esfriar. E assim ficam os recheios depois de frio. E eu deixei todos os três reservados em temperatura ambiente. Não levei pra gelar leite. E aquele toque especial, pra não deixar o recheio enjoativo e ainda mais gostoso e leve, a gente acrescenta a nata batida. E isso eu vou fazer com os três recheios. Vou mostrar aqui pra vocês somente com o recheio de leite ninho. Mas a gente repete nos outros dois recheios também. Pra montar, use a mesma forma em que foi assado. Coloque um saquinho plástico. E aqui a gente vai precisar de quatro discos de bolo. Eu coloco aqui o primeiro, já molho com uma calda de água com leite condensado. Aí eu coloco o recheio de leite ninho e já espalho bem. Por cima desse recheio, coloco um outro risco de bolo, já umedeço. E logo eu já coloco o recheio de morango. E uma dica bem simples pra que o seu recheio fique uniforme, os três iguais, na hora de colocar, coloque com uma colher e conte a quantidade de colheres de recheio de todos os três iguais. Com o recheio de morango espalhadinho, eu já coloco o outro disco de bolo. Já dou uma ajeitadinha, umedeço. E por último, eu coloco o recheio de chocolate. Espalhou bem o recheio de chocolate, finalize com o último disco de bolo. E já dá uma umedecida bem legal, porque bolo gostoso é bem molhadinho, né? Cubra com um saquinho plástico e leve pra geladeira por no mínimo seis horas ou de preferência de um dia pro outro. No topo do bolo eu vou usar um ganache, então coloco no recipiente o chocolate ou creme de leite e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter por completo. Se forme o bolo no prato em que vai servir, retire o saquinho plástico. Você que tem dificuldade na hora de decorar, esse vai ser o seu bolo pra vida. Não tem erro, meu bem. Coloque por cima, no topo do bolo, o ganache já frio e espalhe. E aí não tem erro, bosta de uma colher e devagarinho você vai espalhando somente no topo do bolo. Não esqueça de reservar um pouquinho desse ganache pra gente fazer o acabamento. E aí com o restante do ganache que você colocou no saquinho plástico, vem fazendo esse efeito aqui nas laterais. Se você quer que o seu ganache fique um pouco mais escorrido, acrescente um pouquinho só de creme de leite, ele vai ficar mais molinho e aí vai ficar mais escorrido. Mas eu queria que ele ficasse exatamente assim, por isso eu deixei ele mais firme mesmo. Os recheios de leite ninho e de brigadeiro, eu reservei um pouquinho antes de acrescentar a nata batida pra fazer os docinhos. Aí no de leite ninho, passei no leite ninho e vim colocando aqui em cima no topo do bolo. Os brigadeiros eu passei no granulado de chocolate e vim fazendo uma outra firmeirinha. De morango eu optei não fazer docinhos e sim vim colocando a fruta ou morango cortadinho ao meio aqui do lado do brigadeiro. E achei que ficou uma decoração bem legal, mas isso é totalmente opcional. Então, use a sua criatividade e faça da forma que você achar melhor e mais bonito. E pra finalizar a decoração, aqui no topo do bolo eu coloquei chocolate meio amargo ralado e com a ajuda de uma colherzinha vim aplicando aqui só na viradinha do bolo. E coloquei também as raspas de chocolate meio amargo aqui embaixo também pra fazer o acabamento final. Com o bolo bem geladinho, corte uma super fatia e vá ser feliz, meu bem. Olha só que beleza! Tá água na boca, né? Ah, eu sei que dá! E não poderia ser diferente, né? Pra comemorar os 20 mil inscritos, tinha que ser um bolo tudão desses. E se você gostou dessa receita, já deixa aí o seu like, compartilha essa receita com os seus amigos pra que você me ajude a divulgar essa delícia também. Aproveita pra nos seguir no Facebook e no Instagram. Estamos lá como Quitutes da Rojo. Se você fizer essa receita, posta a foto, marca a gente com a hashtag Quitutes da Rojo que aí eu vou ver sua receita e também vou repostar lá no nosso Instagram. Se você tá chegando agora aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Mais uma vez eu agradeço a Deus e a você aí do outro lado que me acompanha, que tá me seguindo. E muito obrigada pelos 20 mil inscritos. E a gente continua aqui toda semana com uma receita deliciosa pra adoçar a sua vida. Eu tô indo embora e te desejo um excelente final de semana. Se cuidem, tá? E a gente se encontra novamente na próxima quinta-feira. Beijo e tchau! 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 Tchau!